Boa tarde, Auditoria! Não vou me importar Como que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor Lembro muito bem de onde Ele me tirou Projeto falido e Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu A galeria dos vencedores Reservou pra mim o lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar Resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será seu começo Quando o meu Mestre o abraçar Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar Resumo da minha história Resumo da minha história Resumo da história O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será seu começo Quando o meu Mestre o abraçar Aleluia Aleluia Para ser santo Para ser santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para ser santo Para ser santo Santo Eu irei cantar Quando os portais da glória se abirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será seu começo Quando o meu Mestre o abraçar Quando o meu Mestre o abraçar Quando o meu Mestre o abraçar Que lindo, Isabel Boa tarde Boa tarde Auditorio weapons Não vou me importar Como que o mundo diz O importante é o que meu Deus pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor E lembro muito bem de onde Ele me tirou Um projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu A galeria dos vencedores Reservou pra mim o lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar fez um lugar de glória O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando nos portais a glória se abri Ver a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Da eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar fez um lugar de glória Encontrar O maior troféu é saber que um dia Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais a glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia Do coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia O coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar É o Vitório de Pé, Claudino Isabela Alexandre Me conheces, sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Teu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Só apenas o teu servo Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Como o filho que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de ti Nos teus braços eu quero descansar Correndo irei Pra te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para ti Me conheces, sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me ama Teu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Só apenas o teu servo Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Como o filho que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de ti, Senhor Nos teus braços eu quero descansar Correndo irei Pra te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para ti Vivo só pra ti Vivo, Senhor Vivo, Senhor Vivo, Senhor Vivo, Senhor Coisa a minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para ti Eu quero estar na casa do Pai E aí, quinta o lugar! Fala, obrigada!